Quem já pegou na mesma unha dessa aí, levanta a mão. Olha só esse desenho. É assim que essa unha vai ficar no final. Eu vou fazer uma retificação de borda livre com o produto na ponta, na manutenção, pra que essa unha fique totalmente retinha. Então, eu venho fazendo a preparação e eu vou usar o melhor pincel do universo, o pincel de acrílico, o Katiane Brito número 8. E ele pega a pérola perfeitamente, gente. Olha que pérola linda. Pérola grande pra aplicação na borda, que é onde vai ficar a maior concentração de produto, tá? Não é em cima do ápice natural. Veja só que eu aplico a maior quantidade na ponta, alinho esse produto, organizo, deixo retinho na superfície, faço o formato já com o pincel, construindo totalmente, deixando ele totalmente alinhado. Depois, então, eu venho colocando a concentração de produto mais próximo à área da cutícula e fazendo esfumado, porque essa unha é uma baby boomer. Olha só que maravilhoso. Já fica bem retinho e eu venho com o acabamento com brocas na lateral, superfície, borda, curvatura e área da cutícula. Então, essa broca, gente, é uma broca 3 em 1. Ela faz, assim, a maior parte do trabalho e praticamente eu não tenho que fazer acabamento nenhum com a lixa manual. Essa também é uma broca do meu kit de brocas Katia de Brito. Ela é incrível, realmente. Faço a curvatura, limpo por baixo e já venho aplicando o meu top coat, porque a unha já está incrível, já está retinha. Olha só como que tá, colocando a régua aqui pra vocês verem certinho. E olha o resultado final que ficou, gente. E vocês têm que ver como que foi feito esse vídeo, claro, né? Olha só, eu usei um buquê de flor que eu ganhei, gente. Isso é demais.